Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar a fazer uma quiche marguerita sensacional, com essa massa você pode fazer qualquer sabor de quiche, tá bom? A massa é a mesma para todas, tá? E você vai juntar todos os ingredientes dessa massa para conseguir esse resultado que eu estou te mostrando aí, tá? Vou deixar toda a receita abaixo. Então você vai juntar com a ponta dos seus dedos todos os ingredientes, vai pôr tudo dentro de um saquinho e vai levar para a geladeira para descansar por mais ou menos meia hora, tá bom? Essa é uma massa crocante, quebradiça, amanteigada, muito saborosa. Então é esse resultado aí, basta juntar todos os ingredientes e com as suas mãos mesmo, você agregar, não precisa sovar, é só agregar os ingredientes, bem tranquilo, bem fácil e você já chega aí no resultado que a gente precisa para essa massa, tá certo? Então eu vou agora cortar um papel manteiga, tá bom? Eu dobro ele todo dessa forma aí, para conseguir cortar redondo, né? Mais ou menos redondo para a assadeira onde eu vou pôr a massa da minha quiche, tá? Então eu faço esse processo aí, tá bom? Corto e depois eu abro ele fica redondinho. Eu espalho minha massa na minha assadeira, essa massa eu abri entre dois plásticos com um rolo de massa, aquele rolo de macarrão que você já conhece. A gente abre entre dois plásticos, pega um garfo e fura todo o fundo dessa massa para não ter bolha de ar e interferir no formato, tá bom? Então você pega um garfinho, fura toda essa massa dessa forma aí, bem certinho e você coloca por cima esse papel manteiga que a gente já cortou, tá bom? Espalhei o papel manteiga bem certinho e eu vou cobrir com feijões. Eu tenho esses feijões só para assar massas, eu guardo dentro de um vidro bem fechado e eu uso para esse fim, tá bom? Porque esse feijão uma vez assado, ele não pode ser mais utilizado para você consumir. Então eu tenho esses feijões guardados num pote bem fechado só para essa finalidade, assar o fundo das tortas para que elas não subam e comprometa a estética da sua torta, tá bom? Levei assar e o resultado é esse, a gente pré-assa porque ela vai ser assada com o recheio depois. Então ela fica bem clarinha porque ela está pré-assada, é isso que eu quero. Vocês viram que já soltou aí as laterais porque ela é uma massa amanteigada, tá? E ela está pré-assada, pronta para receber o recheio que você quiser colocar. A base é a mesma, o recheio você escolhe, tá certo? Então aqui eu vou começar a mexer com os ovos, esse é o nosso recheio, tá? Ovos, mussarela de búfala, porque é uma marguerita, aqui eu tenho nata, pode ser creme de leite fresco, pode ser creme de leite de caixinha, queijo parmesão, tomatinho cereja, eu gosto do sweet porque ele é mais doce e menos ácido, noz moscada, muito importante para quiche, manjericão fresco, tomilho, bem fresquinho, tá? E eu vou começar a juntar todos esses ingredientes que vocês estão vendo aí. Esses ingredientes fazem parte do recheio escolhido, que é a marguerita, tá? Noz moscada não pode faltar na quiche, é um sabor muito tradicional da quiche. Então a base de ovos, creme de leite e noz moscada é para todas as quiches, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar os ovos, coloquei ali a pimenta do reino, coloquei o sal e agora eu vou ralar a noz moscada. A noz moscada é ralada na hora de utilizar, não compre noz moscada moída, tá? Altera totalmente o sabor, você precisa ralar na hora a noz moscada. E agora com o fuê, tá? Com esse batedor de arame eu vou bater até ficar tudo unido e bem cremosinho, tá? Aí eu tenho os temperos, tenho o ovo e tenho a nata e agora eu vou adicionar a mussarela de búfala picadinha e as minhas ervas muito saborosas e muito tradicional desse sabor de quiche, tá? Cortei todos os meus tomatinhos ao meio, lembrando que esse é o tomatinho sweet, que ele é mais docinho, ele não é tão ácido, mas claro que fica o seu critério, o tomate que você quiser utilizar, tá certo? Por cima eu coloquei todo aquele meu recheio já misturadinho, você viu que dá certinho aí, né? E vou jogar por cima o meu parmesão ralado, tá certo, gente? Dá uma provadinha no sal, pra você, se você precisar corrigir o sal, você tem como corrigir ainda, né? E assim a gente polvilha todo esse queijinho por cima, pra levar a assar, ok? E a gente leva a assar no forno 180 graus, até dourar, tá certo? A massa vai terminar de assar e a nossa quiche vai assar por cima também, né? Vai cozinhar todo esse recheio e ele vai ficar bem douradinho, ó como muda a cor, é essa cor aí. Chegou nessa corzinha, você vê que o recheio já tá firmezinho, porém cremoso, você pode desligar, deixa esfriar pra desenformar a sua quiche, tá? Porque ela é muito sensível, ela pode quebrar, então precisa tá morna pra fria pelo menos, tá bom? E olha que imagem mais linda dessa quiche deliciosa. Lembrando que você pode fazer ela com frango, com calabresa, brócolis, com bacon, escarola e tudo mais que você quiser inovar, tá bom? Curte, comenta, compartilha esse vídeo e espere por muito mais. Beijo!